Bom dia meus irmãos, meus amigos, tem uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Todos aqueles que te humilharam, todos aqueles que zombaram de você, todos aqueles que não acreditam em você, talvez até alguém da sua própria família. Mas preste atenção, não questiona a Deus o porquê. Enquanto eles estão te humilhando, enquanto eles estão zombando de você, enquanto eles estão criticando de você, Deus está preparando uma grande vitória para te entregar por esses dias. Aleluia! José, os irmãos de José tinham inveja dele por ser o filho da velhice, e também porque José tinha ganhado uma túnica colorida, muito linda. Mas José também teve sonhos, sonhos de Deus. E José conta os sonhos para os seus irmãos, para a família. Olha, a inveja, o ódio, o ciúme contra a vida de José aumentaram. Seus irmãos fizeram de tudo para destruir José. Venderam José como escravo. Fez de tudo, tramaram tudo contra a vida de José. Ei! Mas Deus estava preparando a grande vitória de José. Deus estava preparando José para ser governador. Ei! Deus está preparando uma grande vitória para você. E todos aqueles que te humilharam vão ver que Deus é na tua vida e vão ter que te pedir perdão.